Muito boa tarde, gurizada! Te liga na caminhada, tá? Hoje é sábado, acabei de acordar, acordei uma da tarde. Hoje é dia 11 de julho, 14h02 da tarde. Aí desci para tomar um cafezinho, daí vou lá dar uma olhada no meu telefone e tal, aquele negócio todo, né? Enquanto tomo meu cafezinho da manhã. E aí eu me deparei com um WhatsApp muito interessante que eu acho que vai mudar a vida de vocês. Por quê? Eu considero que algumas coisas que mudem a tua forma de pensar é o que vai te tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor e consequentemente vai mudar a tua conta bancária. É assim que eu mudei a minha. Quando eu mudei minha forma de pensar e acredite, tu vai mudando, sabe? Tem todo esse espiritualismo aí da vida e tudo mais, cada um acredita numa religião, numa coisa e tal, mas acredito muito nesse negócio de que a gente está aqui, tipo que numa missão de aperfeiçoamento. Cada vez que a gente melhora mais, melhor a gente se torna e melhor se torna a nossa vida. Consequentemente, para a nossa vida ser boa, tem que ter dinheiro, né? Esse é o mundo real, não é o mundo de brincadeira lá quando a gente era criança. O mundo real tem que ter dinheiro. Aquelas balelas de... Dinheiro não traz felicidade! Aqui não traz, pai, não vem contar isso pra mim. Quem fala isso é pelado. Pelado que não tem dinheiro, nenhum fala que dinheiro não traz felicidade. Gente do mundo real que tem muito dinheiro sabe o que é felicidade, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu recebi, eu não conheço essa pessoa, mas acho que ela vai agregar muito na vida de vocês depois desse áudio. Te liga na caminhada. Vamos ver aqui. Bom dia, Thomas. Meu nome é Hélio, moro em Goiânia. Eu conheci a Bolsa de Valores em janeiro de 2019, quando você começou a postar vídeos de Bolsa. Já acompanhava o canal, seu canal no YouTube há muito tempo. E assim que você disponibilizou a venda do método receita de bolo, eu fui um dos primeiros a comprar. Então, comecei a operar, sem nenhum controle emocional, sem nenhuma experiência. Pensando que era só apertar botão e ganhar dinheiro. Sem adquirir, sem estudar, sem adquirir experiência. E sem gerenciamento do dinheiro, entendeu? Eu colocava mil reais na conta da corretora e queria operar com 20 contratos, 30 contratos, desobedecendo o que você ensina nos seus vídeos. Então, resultado, no primeiro ano, só perdi dinheiro. 2019 foi só perdas, perdas. E mesmo assim, eu nunca falei um A para você para reclamar de nada. Porque eu acho que a gente tem que ser macho, tem que ser homem para assumir nossos erros. Então, se você falava que era dois mil reais para operar com um contrato, eu estava colocando mil reais operando com 10, com 20, às vezes com 30, como que eu ia reclamar alguma coisa, né? E a partir de janeiro desse ano, tendo estudado bastante o ano passado e continuo estudando, eu acho que adquirir o conhecimento é uma coisa, um processo contínuo. Esse ano, graças a Deus, eu estou conseguindo a consistência. Há os dias de perdas, normalmente, como todo mundo que opera, tem dias que vão perder. Mas eu tenho fechado todos os meses no positivo. Eu estou te enviando aí as três notas de corretagem dessa semana. Essa semana eu operei apenas quarta, quinta e sexta. Um excelente resultado. Eu já estou há mais de um mês sem nenhum dia de perda. Como você. Às vezes a gente tem uma perda, mas consegue fazer outra operação e recupera aquela primeira perda do dia. Então, eu estou te mandando esse áudio aí. Se você quiser até colocar ele em algum vídeo, pode ficar à vontade, tá? Eu só tenho a agradecer, tá bom? Você foi quem abriu os meus olhos para a vida. Antes de conhecer a Bolsa de Valores, eu não fazia ideia o que era um investimento, o que era uma especulação. Para mim, Bolsa de Valores era jogo, né? A gente ouvia falar, ah, fulano perdeu tudo na Bolsa. Então, você... Eu posso considerar você um segundo pai para mim. Um irmão, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade. Obrigado, viu, Thomas? Abraços, sucesso, sempre. Opa, boa tarde, Hélio. Tudo bem? Cara, eu achei muito legal o teu depoimento. Estou aqui tomando café da manhã, cara. Acordei agora, que é sábado, né? E ainda falei para a minha mulher aqui, ó. Estava ouvindo teu áudio junto comigo. Enfim, encontrei um homem, cara. Um homem de verdade. Porque, porra, é só viado. É só... Não por questões de sexualidade, mas por questões de não assumir risco, não assumir as suas falhas, né? As pessoas vão e erram e depois vêm culpar alguém. E, geralmente, nessas questões de curso e tal, ali, quando vem num curso, algumas pessoas tendem a me culpar quando erram. E tu está vindo aqui assumir os teus erros, né? Isso é bem legal. E, consequentemente, como resultado, tu hoje tem acertos, né? Porque tu aceitou isso que tu estava errado. Mas, muito legal, cara. Coisa de homem de verdade. Como disse um cara uma vez para mim, não se fazem homens mais como antigamente. Legal, Hélio. No final, tu respondeu uma pergunta que eu queria te fazer. Se eu posso colocar isso aqui num vídeo, que eu achei extremamente interessante, cara. Essa questão de assumir a responsabilidade é o que vai tornar uma pessoa forte, que vai fazer uma pessoa vencedora. Então, eu estou com uma vontade de fazer um vídeo em cima desse teu depoimento aqui. Tá bom? Acredito que tu vai me dizer que sim, porque tu já me disse lá no final. Mas, te agradeço de qualquer maneira. Obrigado e parabéns, cara. Parabéns por estar vencendo aí da maneira que tu está vencendo. Fala, Thomas. Pode colocar o áudio sim no vídeo. Pode mostrar. Com certeza. E obrigado aí, tá? E estamos aí. Qualquer coisa, vamos nos falando aí. Se você precisar de mim, pode ficar à vontade. E estamos juntos aí. Muito bem. Acho que terminou aqui. Muita baboseira para falar, porque uma coisa que eu acho interessante, que se eu tivesse um canal no YouTube, eu falaria também, é que a gente não nasce homem. A gente se torna homem com as pancadas da vida, com a experiência da vida. E eu me tornei isso. Hoje eu sou duro. Eu penso igual você, cara. Quando eu comecei a ver seus vídeos, eu falei, cara, esse cara eu acho demais, porque eu penso igual, entendeu? O cara tem que ser macho para assumir os erros, assumir as coisas, encarar as dificuldades e bola para frente. Valeu, Thomas. Sem mais delongas, vou mostrar para vocês aqui os prints de tela dele, que ele me mandou, dos ganhos dele, que eu achei espetacular. E eu quero passar só duas coisas para vocês, que vai mudar a vida de vocês. Fechei aqui. Deixa eu baixar o brilho, que eu vi que o brilho está muito alto, vocês não vão conseguir ver. Vamos ver aqui se vai aparecer. Ali, apareceu bem, agora só tem que focar, né? Aí, focou. Um print, 3686,90, né? Isso aqui é uma nota de corretagem, certo? Provavelmente lá da Rico, porque é igual às que eu tenho. Outra nota de corretagem. Foca. 2.733. Isso aqui é por dia, por dia. Nota de corretagem ela sai por dia, para quem é leigo, tá? Não sabe. A outra nota aqui, ele mandou três notas, tá? 4.664,27. Vamos ver se foca ali, não está focando direitinho. Foca. Olha aí. 4.664,27. 4.664,27. O outro dia, ele na verdade, ele começa, todo mundo começa com um contrato e vê que a estratégia é muito assertiva e pá, desce para 10, 20 contratos, igual como ele relatou. As pessoas de mentalidade fraca, de mentalidade pobre, tendem a culpar outros indivíduos. Nesse caso, eu, normal. Beleza, mas eu estou acostumado com isso. Pessoas de mentalidade forte, entendem a sua responsabilidade no processo de crescimento da vida. Entendem quando erram. E isso é uma das coisas que eu queria falar aqui. Ele cita ali duas coisas. A primeira, conscientização. A conscientização de ver que ele estava errado e precisa de uma mudança. E a outra é de não colocar a culpa nas costas dos outros. Por que eu falo isso? Eu fiz uma análise, né? Eu estou sempre analisando. Sou uma pessoa que estou sempre pensando muito. Eu fico muito tempo sozinho. Então, eu reflito e penso muito. Todos aqueles meus amigos, lá de trás e tal, até hoje, lá, aqueles que eu conheci quando era piar, principalmente aqueles que não venceram, são aqueles que tendiam a ser vítimas, a sempre colocar a culpa do que dava errado na vida deles nas costas de outra pessoa, no governo. A culpa é do governo, é da crise social, é da crise fiscal, é da pandemia. A culpa é não sei do que. Hoje tu vai pensar assim, ó, pô, não, Tom, às vezes tu está errado. Hoje eu estou ferrado por causa da pandemia. Amigo, talvez a pandemia está dando dinheiro para muita gente. Isso é fato, isso é certo. Eu ganho dinheiro todos os dias. A minha empresa é bolsa de valores. Quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês, até, eu estava dormindo e pensando nisso, assim, ao mesmo tempo e sonhando e tal. Quando eu fiz o meu canal no YouTube, um mês, dois depois, eu fui chamado pelo Marlon, lá, o Marlon do Uber, né, para fazer minha primeira palestra e tal. Recebi um troquinho por isso, para mim era muito gratificante, né, eu estava com a entrada da moeda e tal. E era para fazer lá em Sorocaba, de São Paulo, para um pessoal, assim, eu acho que umas 100 pessoas, mais ou menos, que é tudo motorista de aplicativo, principalmente Uber. Aí a palestra era para eu falar sobre Uber. Só que a minha mentalidade nunca foi ser um motorista de Uber. Minha mentalidade sempre foi ser rico, né, e não tinha sentido. Aí eu cheguei lá, era para eu falar de Uber. Aí eu comecei a minha palestra e tal, papapá, papapá. Mas não falei de Uber. Falei sobre crescimento pessoal, sobre, é, já está mirabolando um projeto para sair daquele local onde a gente se encontra. E naquela época eu era motorista de Uber. Nato, raiz, ponta. Aí eu queria, eu queria passar uma mensagem, não para ti ser um ótimo motorista para correr atrás de estrelinha, né. Eu queria passar uma mensagem para que tu fosse, fizesse um bom trabalho na área que tu atuasse, tanto qual fosse ela, mas que tu já pensasse em algo maior, mais promissor para que um dia tu pudesse ser rico. Porque tu sendo rico, tu pode ajudar outras pessoas. Tu pode ser feliz. Tu pode ajudar a ti mesmo. Se tu está na pobreza, tu não consegue ajudar nem a ti mesmo. Tu não consegue pagar a conta. Nessa época eu não pagava a minha conta de luz em dia. A prestação do meu carro estava 130 dias atrasado. Quando eu ia vencer 60, eu pagava de 30. Era sempre aquele inferno. Era um J3, a parcela era 600 pila. Entende? E aí eu fiz essa palestra em uns 25 minutos. Eu fiquei falando 30 minutos sobre isso. Crescimento pessoal, mudança de comportamento. Aí até que eu mudei o tom lá do que eu estava expressando e fui falar sobre Uber. Quando eu, bom pessoal, agora eu vou falar sobre o aplicativo, um gritou lá no fundo assim, ah, até que enfim. E eu falei assim, eu não consegui identificar ele, porque eu tenho um pequeno problema auditivo. Eu consegui identificar, eu não consegui identificar da onde veio o som, né? E aí eu falei assim, bom, eu fico feliz porque eu sei que esse cara aí que gritou sempre será Uber. Porque ele quis dizer lá, né? Que cara chato, fica falando esse monte de bobagem, de contabilidade, de crescimento. Eu quero saber sobre Uber. Entende? Então esse cara vai ser o cara que sempre vai nos servir. Esse cara ele não vai sair da comodidade nunca, jamais. E então esse tipo de cara é o cara que vai se vitimizar. E aí ele vai dizer que hoje ele está ferrado por causa da pandemia, por causa, amanhã passa a pandemia, vai passar 5, 10 anos e ele vai dizer que foi por causa do governo. Vai passar 5, 10 anos e ele vai dizer que foi por causa da família, que a família golpeou ele no processo de herança ou lá na maternidade. Vai passar mais 5, 10 anos e ele vai dizer que foi por causa da separação. Vai passar mais 5, 10 anos e ele vai dizer que foi por causa do sócio. Vai passar mais 5, 10 anos e ele vai dizer que foi por causa de... Ele sempre vai ter uma desculpa. Pessoas fracassadas têm desculpa pra tudo Elas não assumem a responsabilidade Não, no momento que tu assume a responsabilidade Dos teus erros, dos teus fracassos Quem te coloca na posição que tu te encontra hoje É tu mesmo, não é uma moral que eu tô querendo te dar Tô te passando o que eu já passei e compreendi Quando eu parei e compreendi que eu tava fudido Sentado dentro do banco ali De um carro de táxi, de um carro de Uber E vi assim ó, cara, eu tô sentado Quem é que botou meu cu aqui, meu rabo aqui nesse carro aqui? Foi eu mesmo Minhas pernas me trouxeram até esse lugar As minhas pernas têm que me tirarem agora desse lugar Ou seja, minhas pernas são comandadas pela minha cabeça Então eu tenho que programar a minha cabeça Pra mim sair deste lugar E foi o que eu fiz e foi o que eu consegui Quando tu pá, dá o start O universo aciona um mecanismo fodástico lá Deles lá, aquele monte de ET Epa, fazendo as transmissões, tô brincando Senão vão me tirar maluco Mas é que quando tu tá com dinheiro Tu tá feliz, tu tá tranquilo, não é que nem eu tô Tu não tá nem aí com nada Tu tá arregadão e tal Mas quando tu não tá, tu tá triste Tu tá inconsolável Tu tá abalado, é foda Eu sei como é que é Puta que pariu, chega a dar até uma depressão só de pensar É uma coisa horrível não ter dinheiro Não tá com as contas em dia Não poder pagar as contas Eu também tive esse pensamento essa noite, cara Que eu desci as escadas da minha outra casa Pra ir tomar café, alguma coisa pra me preparar Pra mim ir trabalhar no Uber, no táxi Seja no que fosse, né E eu me senti um fracassado Um derrotado perante a minha família Tendo em vista que eu conheço meus filhos desde o dia que nasceram E conheço a minha mulher desde a adolescência Desde que ela tinha 15 anos Há mais de 20 anos eu conheço a minha mulher Mesmo assim eu me sentia com vergonha Quando eu desci as escadas pra ir tomar meu café Pra mim ir trabalhar Tô falando de tomar meu café às 4h30 da tarde Pra minha 5, 5h30 sair Pra ir pra um Uber pra voltar no outro dia 9 da manhã pra casa, entende? Aí eu dormia das 10 da manhã até umas 4 da tarde Depois ia de novo Ou às vezes dormia um pouco menos Não importa, dependia o dia Mas eu me senti um fracassado, um derrotado Porque minha mulher me olhava com cara de tristeza Assim com uma cara de porra Meu marido se fudendo aí pra ganhar mexaria E enfim, era uma vida triste Vida sem dinheiro é vida triste, cara Era uma vida de merda Hoje, outro dia Depois que tu tem dinheiro Tu acha que tu briga por Tu acha que tu consegue arrumar brigas É muito mais difícil Tu briga por banalidade Qual é a briga que nós tivemos outro dia? Nós tava voltando da praia E eu falei, ó Quero passar lá na pizzaria lá A pizzaria é 79 Então assim, companhia da pizza Não me lembro Era em gravata aí Uma pizzaria pica que tem E ela, não! Porque vamos pra um lugar onde tem a carne Porque não sei o que Que se não engordo Vou ficar gordo Nós quase se matamos aquele dia Mas quase se separamos Quase... Mas olha, a gente tava Um ponto do homicídio Do homicídio, suicídio Quanta coisa toda Por causa da briga Por causa do restaurante Tu briga por causa de restaurante Tu briga por causa Que outro dia Abri a porta da Maroc E arranhei a porta do T40 O T40 eu dei pra ela oficialmente E aí, então arranhei a porta Daí teve outra briga Por causa... Briga porque arranhou a porta do carro zero Entende? Então é umas coisas assim Hoje, se ela não gostar ali Que tá meio arranhadinha Eu vou lá Vai, escolhe outro carro Compre outro carro aí Deu, pronto E acabou É uma facilidade Eu compro um carro hoje Como eu comprava É mais fácil eu comprar um carro hoje Do que eu comprar pão Fechou minha tela Calma aí Caiu minha tela aqui Caiu meu sistema Do que eu comprar pão no passado Quando eu era Uber Que eu vinha 9 da manhã Do Uber Passava num mercadinho Pra comprar pão Pra ir pra casa Tomar um café e dormir Vivia de café Só café Comida Nem sabia o que era Isso era difícil Entende? Então é isso O que eu quero passar Pare 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 De responsabilizar as outras pessoas É um ponto crucial Pro crescimento Responsabilize a si próprio Perdoe-se É um ponto vital Pro teu crescimento O perdão próprio Tu tem que entender Que tu errou Tu perdeu na sexta-feira Hoje é sábado Tu deve estar magoado Tu tá fudido Tu tá assim ó Chateado E tu quer largar tudo Enfim Eu não quero falar mais bobagem aqui É Dói muito perder Mas suas partes Mas tu errou Aí tu comprou o curso Do Thomas Thomas disse que era pra te operar Com um contrato Primeiro mês Pra te aprender Pra te ver Tu foi lá Ganhou 5, 6 vezes E achou Cara Esse método é Implacável Eu posso operar com 50 contratos Aí tu entra com 50 contratos É justamente a operação Que dá errada Aí tu perde Aí tu culpa o Thomas Esse método não dá certo Não dá É que tu ganha um monte de vez lá Com o contrato Quando tu perde Tu perde com 50 Mas quem errou foi tu Não importa Eu tô acostumado Mas aí tu sabe O teu interno sabe Quem errou foi tu Não fui eu Não foi teu vizinho Não foi a pandemia Não foi nada Aí tu começa a te culpar Se culpar É uma dor muito grande Tu precisa te perdoar Depois de se perdoar Se conscientizar Entender Que tu pode Agora Não ser mordido Novamente Pelo mesmo cachorro Simplesmente isso Bota essa frase na cabeça Não seja mordido Duas vezes Pelo mesmo cachorro Vou nessa Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau